Acabei de testar uma máscara facial e vim correndo compartilhar com vocês a minha experiência Até porque tá bem fresquinho o resultado e consegui mostrar com mais detalhe esse Primeiras Impressões Então no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês a resenha Primeiras Impressões, minha experiência Com a máscara Detox Argila Pura de L'Oreal Pelo que eu vi é uma novidade da marca até lançamento, inclusive eu não tinha ouvido falar ainda Até ter encontrado na loja e eu fiquei até surpresa porque eu não encontrei só essa Mas vi três opções, três propostas de máscaras específicas, uma pra cada fim No caso eu optei pela iluminadora, que tem essa embalagem verde com preto Fora essa opção Detox, vocês vão encontrar a opção Esfoliante, se não me engano, e Purificante Então eu fiquei mais atraída pela iluminadora até pelas suas especificações Aqui diz que ilumina a pele, pensei logo naquela questão do vício, né, da pele mais natural, bonita Diz que elimina as impurezas e uniformiza Vou pensar, é aquele uniformizar de deixar a pele um pouquinho mais clara, de clarear a pele, né Deixar no seu tom, mais próximo do seu tom natural É praticamente um milagre, mas enfim Aí é que diz que é a junção de três argilas mais carvão mineral Tem caolin, bentonita, argila marroquina Eu vou deixar lá no blog a foto com todos os detalhes, se você quiser ver alguma especificação mais detalhada A sua embalagem é de bisnaguinha, contém 40 gramas de produto E ela é bem fininha assim, ela não é tão grande Eu achei ela bem pequenininha, ele tem um cheiro O produto lembra cosmético, assim, é levemente adocicado Pelo menos é essa descrição que eu tô conseguindo passar pra vocês Mas não é nada que incomode Como eu já falei, é de bisnaguinha, sai aqui nesse biquinho A textura é cremosa, agradável Pra vocês conferirem um pouco melhor com relação à textura, à performance do produto Eu vou mostrar pra vocês como foi a minha aplicação, como foi a minha experiência Então bora lá A pele já tava limpa, acabei de tomar banho, né? E aqui eu tô mostrando pra vocês a textura, bem cremosinha de fato E fui espalhando com o próprio dedo pra poder criar uma máscara e uniformizar a pele Porém, essa quantidade foi muito pouca Eu peguei umas três doses a mais pra poder realmente uniformizar e criar uma máscara, cobrir a pele por completo Então a gente já percebe que o produtinho não rende tanto Como tava muito calor, eu tava suando um pouquinho Mesmo com o ventilador E eu percebi que demorou pra poder aderir algumas áreas, pessoalmente as suadas Então vocês vão ver que vai parecer que tá falhado, que não tá coberto Mas não, é porque o suor tava já tirando, né? Não tava possibilitando que secasse Na pele fica assim, ó Depois de alguns minutos vocês vão percebendo Fica bem sequinho, fica opaco, fica aspecto áspero Bem de serinha mesmo Cera não, de argila E ficou bem durinho Depois dos 20, 25 minutos eu fui lavei Joguei bastante água E eu percebi que a pele ficou muito fresca Ficou bem sequinha, ficou leve Ficou um aspecto muito bom Parecendo que eu tinha aplicado o primer, sabe? Quando eu fico com a pele aveludada Foi essa a sensação que eu tive Uma das coisas que mais me estimou a atenção foi com relação à quantidade de produto Eu percebi que a gente precisa pegar várias vezes, várias dosagens Pra aí sim completar o rosto inteiro Pra aí sim transformar numa máscara Confesso que eu fiquei com um pouco de pena e receio De ficar usando muita quantidade E o produto não render tanto Mas foi só uma impressão inicial O produto ainda tá cheinho, consegui completar Aparentemente em algumas áreas vocês viram que ficou parecendo que tinha pouco Mas não, é porque eu tava suando E demorava mais pra secar Conforme a máscara vai secando Vocês viram que ela vai ficando mais branquinha Ela vai ficando com aquele aspecto mais seco Vai aparentando aquele aspecto realmente de argila Fim dizendo que é pra deixar agir de 10 a 15 minutos Eu deixei mais Eu vi que dentro desse tempo ela não secou completamente Então eu esperei um pouquinho mais de tempo Acho que mais ou menos uns 20, 25 minutos Durante a secagem eu percebi que meu rosto foi ficando meio durinho Assim, o aspecto do produto seco Já repuxando E sentir algo que lembra um pouquinho de ardência Pra remover foi tranquilo Aquele procedimento normal você tem que lavar bastante Verificar se tá se tirando tudo Porque como algumas partes secam mais rápidas Principalmente aqui, ó Eu percebi que demorou um pouquinho mais pra sair Mas só você esfregar e tirar Pronto Aqui vem dizendo resultados rápidos e visíveis Imediatamente você consegue ver a pele mais pura e iluminada O tom fica mais uniforme Poeira e pureza de resíduos são removidos Esse é o resultado que a marca diz que dá imediatamente O que eu percebi? A pele de fato ficou com aquele aspecto limpo Uma pele mais leve Com relação à pele mais uniforme Eu não vou exigir e nem vou dizer Que uniformizou Que ficou com aquela pele totalmente uniforme Sem manchinha Também não é assim E deu uma diferença um pouquinho sutil Tive aquela sensação de olhar no espelho E ver a pele assim Tá mais bonita Alguma coisa tá diferente Não nada muito drástico Mas uma coisa de leve Que provavelmente no decorrer do tempo No decorrer do uso Talvez possa melhorar A questão da pele iluminada Nos primeiros instantes eu achei ao contrário Eu achei que minha pele tava com um aspecto muito opaco Muito seco assim Tava bem mate Eu esperei mais um pouquinho Aí sim comecei a notar Aquele aspecto de pele mais natural Levemente viçoso Como eu falei com vocês Eu acabei de testar o produto Agora tá fresco A única coisa que eu apliquei no meu rosto Foi máscara de cílios Um pouquinho de corretivo aqui na pálpebra móvel Um pouquinho na olheira Porque tava gritante Um batom em bala E um pouquinho de blush Só isso que eu apliquei E gente Eu vou ser bem sincera pra vocês A pele tá bonita Tá com aspecto de Realmente pele mais limpa e tal Isso eu não posso negar Até ao toque Também tô sentindo que ela tá mais lisinha Aqui vem dizendo também Que para melhores resultados Use três vezes por semana É o que eu sempre digo Eu não uso o produto pra pele Já pensando num milagre Eu sempre uso muito consciente Eu sei que assim Tem que dar um resultado De primeira vista Ele tem que dar um certo resultado Mas eu também tenho consciência Que se o produto for bom Conforme você for usando Você vai ver um resultado Se você não vê nenhum resultado Não muda nada Às vezes até piora Aí sim é uma porcaria Então assim Como primeiras impressões Gostei do produto Ele me deu essa sensação de limpeza Me deu essa sensação de pele Um pouquinho melhor Mas também não é nada muito assim Como eu disse pra vocês Eu encontrei essa máscara na Rene E paguei R$39,90 Pelo valor Eu esperava uma quantidade maior Mas eu fiquei fazendo uma análise Comparando a máscara facial da Dermage Uma que eu já fiz até resenha Compartilhei com vocês Eu pago nela R$9,90 E ela rende duas aplicações Então assim Seria praticamente quatro máscaras daquela Com oito aplicações Dois a cada embalagem Não sei quantas aplicações Essa aqui vai render Mas eu confesso Que vou pegar um pouco leve Pra não acabar tão rápido Não me arrependi De comprar essa máscara E confesso Que vou usar bastante Se você já testou essa máscara Ou as outras opções Compartilha aqui com a gente Sua experiência Sua opinião O que você achou do resultado Diz aqui nos comentários Que a gente vai amar saber Se você gostou desse vídeo Dessa resenha Primeiras impressões Clique aqui no gostei Pra eu saber que você gostou E trazer mais resenhas De produtos pra pele Até porque a pessoa Tá precisando E daqui a alguns dias Vai ficar mais velhinha Então foi isso Vou ficando por aqui Grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau